E aí pessoal do canal Tecnologia, nesse vídeo uma dica de como adicionar a sua música à lista das mais queridas no Deezer. Já dá o like, se inscreve e ativa as notificações do canal Tecnologia. No vídeo de hoje eu vou mostrar aqui como adicionar uma das músicas que você mais gosta na sua lista das mais queridas. Para você fazer isso, acesse uma música aqui no Deezer, coloque ela para tocar e aí vem aqui embaixo da foto, tem três pontos, ao lado do botão de compartilhar e aqui vai aparecer adicionar as mais queridas. Clicou aqui, pronto, essa música foi adicionada as mais queridas para você encontrar ela. Para você encontrar ela, você vai vir aqui em favoritos e vai estar aqui em mais queridas. Você vê que foi adicionada uma música e eu adicionei aqui, ok? Gostou da dica? Dá o like, se inscreve. Vou ficando por aqui no vídeo de hoje e até a próxima.